E aí minha galera, tamo aqui na Barra do Corda galera Tamo aqui na Barra do Corda Maranhão Vou encostar aqui no... Vem aqui no Misaelson galera, pra mim Entregar aqui um módulo que o Romário vai mandando pra ele aqui Depois eu vou... Vou lá embaixo Lá no centro Vou levar... Levar um celular ali pra... A menina dá uma olhada ali É aqui galera, o Misaelson é aqui Aqui... Vou desligar aqui galera, viu? Tchau 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 Tchau